Dois ADC no time, perdemos. Acho que eu vou outra de chaco. Olhe atrás de você. Se matar a Karma 30 vezes, meu Prime vai ser pra sempre seu. Isso aí é louco. Oh meu Deus, você é tão bom, mano. Ué, o cara atelou o bot, velho. Mano, o TP do Nokia foi muito bosta, velho. Ele fez eu perder o meu tempo, trollou o bot, trollou o top dele que tava ganho. Que lenda, velho. Chaco tá fraco? Ah, ele não tem sido minha prioridade nos piques, velho. Confesso. Caralho, o cara solo o top, vai bot, trola, volta top, solo o cara de novo. Vê lá, já. Oh meu Deus. Que velho. Que cara troll, mano. Maravilha. Nossa. Perdi. Viego. Don't play, Senna. Ei, queridão. Fé pra tu. É o Aiel e Senna aqui no top, aí? Ele não tá na Europa? É ele? Hoggers. Oh, o Ridão tá jogando fino, hein? Salve. Salve. Joguei mal, mas joguei bem. Olha esse bíceps, tá vindo. Mano, me pesei hoje, tô com 87 quilos. Três dias sem treinar, só comendo igual um boi. Isso é louco. 87, família. Acho que eu vou descer pra 82 agora. A diminuíra, tá ligado? A carcaça tá muito pesada. Tô com 1,70. Quanto de gordura? Vou ver sexta. Mas eu devo estar com uns 15, 16%. Ih, olha a merda. Nossa, trolei. Posso fazer um quebra shield, velho. Carminha zaralhou, eu. Minha Cendra 0,4 pegou o Blue. Perdemos. O cara pegou o Drake, velho. Aí, epa, epa. Nossa Senhora, que crime. Tz não quer jogar mais. Que pena. Tô triste, hein? Tz. Talia, mais uma vitória. Bora, arruma o Challenger. Ou top 1, ou top 10. Hoje o pai tá um fire. Já mandei o papo reto pra vocês aí. Já vê o streamer passando fome, eu tô live. Boa, titio. Eu de Recarim. É o Pimpas. Começamos a dar aquele jeitão já. Aquele jeitão que o brasileiro gosta. Boa tarde. Senhores, como estão? Pou com as ideias. O Prime chegou aí. O Prime chegou aí. Eita, aí jogou bem, hein, queridão. A última esperança vem forte. A última esperança. Acabou. Morte por Prime? Não. Aqui é Prime por gameplay elevada, titio. Bom que o Shinzão vai ter ult. Se der merda lá no bot. R3. Nossa, Thiaguinho. O Renekton tá em dia, hein, papai? Quando é nível, dá pro vasto, né? Os Monohiro aí que não pegam o Mono é pegado, né? Perder essa partida até deu um sub. Caralho, Guão. Você não vai dar o sub hoje não, hein? Hoje eu não vou perder não, papai. É isso aí. GG. GG WP. Diagodif. Tem pilha aí sim o Kha'Zix nesse meta? Cara, eu tô fumando o Kha'Zix. Eu tô querendo comprar uma skin pra jogar de Shinzau, só que os caras não banem Kha'Zix. E eu ainda tenho Shaco, né? Eu tô jogando de Kha'Zix, Shinzau e Shaco. Quando eu preciso pegar a P, eu jogo de Elise. Apenas. Ih, alguém morreu, hein? Bom dia, meu lindo. Bom dia, bom dia. Não, Mercury, será? Pelo CC? Na real, eu vou pegar uma taba. Os caras só tem dano relings ali. Tamo fodido. Olha a nossa última esperança. Ai. Ai. Joguei e oquecei. Finalmente uma live boa pra assistir. Eu fiquei ligado que você tava precisando de uma boa, já logo abri, né? Você e todo mundo aí que já tá acompanhando essa live de altíssimo nível. É possível pegar Challenger jogando The Sup? É, ó, claro. Se não fosse, não teria Sup no Challenger, né? Acho que Sup e Jungle são as lanes que mais impactam no game. O que eu acho de ser jovem em Jungle e top? Ah, eu gosto. Acho um herói da hora. Mas eu não tenho visto muito, não. Ah, só do quê? Um Jungle que você joga mais pro time, né? Os caras que saem no meu time são encarregáveis. O que fazer? Porra, não sei. Passa uma adição, família. Voltamos em breve. Pimp, meu streamer saiu da Twitch. Você vai ficar aqui? Então, compre a M1. Óbvio. Tá fazendo live desde que horas, Pimp? Boa tarde, Pimp. 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 Boa tarde, Pimp.